A Pizzaria Napolitana A textura da massa e a crocância na medida certa Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras com acompanhamento de petiscos Alacarte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia de segunda a sábado Pizzaria Napolitana, o sabor na medida certa Em frente ao INSS, teleentrega, fone 3358-5952 O Centro de Implantodontia Estética Odontovita O Centro de Implantodontia Estética Odontovita é uma clínica odontológica formada por profissionais experientes Com nível de mestrado e doutorado, sempre buscando constante atualização Com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes Para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego Centro de Implantodontia Estética Odontovita Compromisso com o resultado Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo Responsável Técnico, Dr. Miguel Ângelo Nadim Supermercado Milênio Supermercado Milênio O melhor preço da região Supermercado Milênio Confiança e tradição Grandes ofertas todo dia Se liga bem pra cá Supermercado Milênio Aqui é o lugar Supermercado Milênio Confiança e tradição Supermercado Milênio Olá rapaziada aí, tudo certo? Muito boa noite Estamos chegando com mais um programa Além do Futebol Noite de quinta-feira, dia 20, mês de fevereiro 2020 Marcos Manente aqui ao meu lado, tudo bem Marcos Manente? Boa noite Luciano, tudo bem? Deveríamos ter vindo fantasiado, né? É, pré-carnaval Clima de carnaval aí, né? Tu vê aí, passa pelo comércio aí E já as lojas estão no clima já, né? Já, já estão no clima Carnaval Aliás Em alguns outros lugares do país Aí já é carnaval faz um mês mais ou menos É, na Bahia eu acho que é carnaval Desde que virou o ano Mais ou menos Mais ou menos isso aí Falando na Bahia Você viu que o Bahia apresentou o Rodriguinho como reforço, né? Nossa, pensa no Pensa no reforço Era pra vir pro Inter, né? O Inter fez proposta pra ele E tu viu como é que ele foi apresentado no Bahia? Não vi No Instagram oficial do Clube Bahia Eles largaram uma Um trecho de uma música, não Uma música dos travessos Que o vocalista era o Rodriguinho Sim Eles largaram lá um sorria que eu estou te filmando E deixaram só, né? Apresentaram o Rodriguinho Brabo, rapaz É, tá aí então Novo reforço Do Bahia Bora Bahia Clima de carnaval Então a gente vai Você tava lendo uma manchete muito importante aí, né? Que fala de esporte e de carnaval, né? Marcos Manete Qual delas? Ah, do Neymar? É, deixa eu achar aqui de novo Qual é aquela manchete aí? Sem lesão Neymar é desfalque No carnaval do Brasil Ah, não vai poder vir Esse ano não vai rolar Que pena, que pena O Gabriel Gabriel não É, o Gabriel Medina vai ficar meio Sem parça É Meio perdido no negócio Já falando em esporte Já falando também da Liga dos Campeões da Europa Aproveitando Eu Apesar que ele Meio que falou algumas besteiras também Na entrevista durante essa semana O Clima disse que não tá muito bom ainda No Paris Saint-Germain Mas eu vi Eu não ouvi a entrevista do Neymar Mas eu li algumas coisas E entre as coisas que eu li Tem uma frase dita por ele Que É, eu tenho que me conscientizar Que é a hora de parar de falar E jogar mais Eu digo Pelo amor de Deus Com 28 anos de idade Ele tá aprendendo agora isso Se parar de falar e jogar Bola tem Mas tem que jogar Só que não sei se não vai Enroscar o Paula já contra o Borussia Mas agora estão parando de chamar ele de menino Agora estão chamando ele de adulto Porque ele tá tomando atitudes Que ele não tomava antes Mas pelo amor de Deus Uma delas é essa do carnaval Primeira vez Acho que em anos Que ele não vai vir o carnaval É um desfalque histórico No carnaval brasileiro Mas passando rapidinho Aqui então Aproveitando Já que a gente começou A falar por esse assunto Aqui Marcos A gente já vai falar De dupla grenal Dá uma pincelada No esporte local Também O futsal Vamos falar um pouquinho De outras modalidades esportivas Mas vamos falar um pouquinho Sobre a Liga dos Campeões da Europa Chegou a espiar alguma coisa De alguns jogos E os resultados Só resultados e os gols Jogos normalmente Às 5 horas da tarde Nesse período Borussia Dortmund venceu Por 2 a 1 Paris Saint-Germain Na Alemanha Primeiro jogo Jogo da volta Semana que vem É na França O Atlético de Madrid Venceu o Liverpool Pelo placar de 1 a 0 Um resultado De certa forma Um pouco surpreendente Pelo que o Liverpool Vem fazendo Na 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 Premier League Que é o campeonato inglês E é o atual campeão Da Champions Atual campeão da Champions Atual campeão Da Premier League Não Da Premier é o City É o Liverpool É o City É o Liverpool É o Liverpool O Liverpool é o líder Desse ano Mas o atual campeão Da Premier League É o City Tem certeza Passou nas últimas Você lembra Ficou um ponto de diferença É? Com certeza Eu até Até vou buscar Pode buscar Vou buscar Vou buscar aqui Essa informação Pra gente ter A certeza O Liverpool Tava disparado Tipo uns 20 pontos Na frente E ainda conseguiu perder É Já tá abrindo aqui A lista dos campeões O Liverpool Um dos maiores O confronto O confronto não era tão complicado E assim que terminar a participação Na Champions Estão dando o Vasari Mais ou menos assim Semana que vem Tem Chelsea contra o Bayern de Munique Baita jogo Tem Lyon contra Juventus Lyon da França contra Juventus Inglaterra Da Itália Ou Inglaterra Real Madrid contra o Manchester City Na quarta-feira dia 26 Tem também Nápoles contra o Barcelona Na terça-feira E teve Bragantino e Tottenham Bragantino e Tottenham Mais um resultado De certa forma surpreendente O Leipzig da Alemanha Venceu por um a zero O Tottenham Na Inglaterra Isso Então Tá aí alguns dos resultados Bragantino porque é o Red Bull Leipzig Isso É o RB Red Bull Leipzig Mesmo patrocinador Mesmo gestor Da equipe do Bragantino Aqui no Brasil Agora Alô Fábio Costa Grande abraço pra você Obrigado pela companhia Alessandra Formagini Alô Ale Lá em Marau Acompanhando a gente Obrigado pela companhia Jair O Vitor Almeida Lá em Dourados A Salete O Eduardo O Ellington Obrigado pela companhia Fábio Falei do Fábio Carlos Eduardo Romã Grande Carlão Muito obrigado pela companhia de vocês Compartilha Interaja Clique Comente Participe Mande o recado por aí Com a gente também O Andrei Trevisan Quem mais tá por aqui A Cleusa Pacheco Boa noite Boa noite Cleusa Obrigado pela sua participação aí Começou a temporada Do Lagoa Viu Ainda não começaram as temporadas Dos jogos Mas os treinamentos Estão Estão A mil por hora Por aqui Vi inclusive uma foto Nas suas redes sociais Do Enzo Acompanhando o treino Isso Compartilhei hoje Um story Da Ed O Enzo Hoje foi acompanhar O treino do Lagoa Estava sentadinho No cantinho Da quadra Estreando a nova parte Da quadra Estreando a nova parte Da quadra Enquanto Enquanto Aí já tem Algumas imagens Do time do Lagoa Da apresentação Um grupo Com um bom Número de atletas Novos Também Novidades Na equipe Do Lagoa Então tem Um longo caminho Pela frente Certamente O time do Lagoa Para a temporada De dois mil e vinte Agora Preparação física Com o Daniel Bonês Vou te dizer Uma coisa Rapaz Ele me inventa Cada uma Que só de olhar Os caras Me cansa Viu Marcos Imagine eu A galera Está se puxando Tem que se puxar Não adianta Tem que se puxar Vai um Fute mesa Também Não sei como É que chama Essa brincadeira Da agulizada Com certeza Com a mesinha Uma classe de escola E eles metendo Ali Tá certo Ainda não temos Uma oficialização De data De estreia De início De primeiro teste E tudo mais Até porque tem A Supercopa Que deve acontecer No comecinho de março Ainda não totalmente Oficializada Tem também O Campeonato Regional Que deve acontecer Na semana que vem Deve haver A oficialização Por parte da Liga Gaúcha De Futsal É o Lagoa Ibira Passo Fundo Guarani De Espumoso E também Uma Uma das equipes De 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 Carazinho Se não me falha a memória Agora não tem anotação Por aqui Mas devem ser Cinco times No regional Que o Lagoa Disputará por aqui Pra se preparar Aí sim Pra Copa dos Pampas E depois também Pra Liga 1 De Futsal Bom Mas vamos então Falar um pouquinho Sobre a dupla Grenal Porque o Internacional Jogou ontem Pela Libertadores da América Jogo da quarta-feira Horário nobre E o Inter Não foi lá muito bem Marcos Manente Qual a tua avaliação Do desempenho Da equipe colorada Ultimamente Quando o Inter joga Ao vivo Pro país inteiro Dá sempre ruim Foi contra o Flamengo Foi contra o Paranaense E agora Contra o Tolima A partida feia Do Inter A expectativa Era alta Em cima da equipe Mas mais uma vez Não mostrou Que a escalação Do Cudê Tá dando certo Lindoso Ruim demais Errando muito O passe O Musto Nulo Escondido Atrás dos zagueiros O Wendel Teve que jogar No lugar do Moisés Moisés sentiu no treino Uma lesão No tornozelo Ele vinha sentindo Desde o Grenal Isso Desde o Grenal É Mas tava cotado Mas aí no treino Lá na Colômbia Daí não pôde Foi pro Gelo E entrou o Wendel O Wendel Não É o mesmo Wendel Do ano passado Errando passe Errando cobertura Tomando bola Nas costas Demais Paolo Guerreiro Muito sumido Na partida De novo Mais uma partida Que ele não dá Um chute a gol E também Uma coisa Que chamou atenção O Cudê Entrou na partida Com o Marcos Guilherme No lugar do Do D'Alessandro Marcos Guilherme Comprovado É jogador de segundo tempo Não é Pra começar a partida E o D'Alessandro A hora que entrou no time No segundo tempo Foi o dono do meio Mas eu achei errado Botou a bola no chão E foi tentar buscar o gol Mas eu achei errado A substituição Eu manteria o Marcos Guilherme Eu tiraria o Lindoso E botava o D'Alessandro Agora a forma Eu assisti todo o jogo Do Internacional Nessa quarta-feira E justamente pra perceber A movimentação Dos volantes Que segundo Dizem Não são volantes Principalmente o Lindoso Homens de meio campo E o Edenilson Principalmente o Lindoso E o Edenilson Mas na hora da defesa Os laterais voltam E daí fica um 4-4-2 O Edenilson No mapa de calor do jogo Foi o cara que mais Permaneceu dentro da área E é o volante de origem Não, de origem lateral Mas se consolidou como volante Isso aí não tem cabimento Uma situação dessas Não tem cabimento Uma situação dessas Eu acho que tá E eu ouvi algumas opiniões De alguns colorados também Hoje durante o dia Marcos Olha Se é esse O pensamento do Kudê O Inter errou de contratação Errou muito Errou muito Mas eu acho que ele Que ele ainda tá Numa fase de teste Eu acho que ele tá fazendo Eu acho não É o que todo mundo espera Que ele esteja fazendo Um feijão com arroz Pra garantir essa vaga Não tá querendo ousar Tá fazendo feijão com arroz Botar quem jogou junto Por bastante tempo Querendo mexer pouco Pra fazer o feijão com arroz E levar o Inter Mas o time do Tolima É ruim Marcos Não, é um time Muito, muito, muito ruim Tá louco? Eles não chegaram Na área do Inter também Acho que deram um chute a gol Foi um jogo Hoje tava No treino do Lagoa Sentado no banco de reservas Ao lado do técnico Adão Vai acompanhar o programa Normalmente ele assiste ao vivo Mas de vez em quando Quando ele não consegue assistir ao vivo Até porque tem que cuidar Da nenê dele Ele assiste depois o programa Tava o técnico Adão O Henry Tonial E nós ali Os do Temiro Mais algumas pessoas Ele comentando Tipo Ah, mas Se fizessem duas propostas Uma pra Puxar cimento E fazer um piso Numa casa nova E outra pra assistir O jogo do Inter de novo Acho que nós íamos Fazer esse contrapiso Foi ruim, cara Ruim, ruim, ruim Foi ruim O jogo foi ruim O jogo Não teve nenhum destaque O jogador que foi destaque na partida Os jogadores do Inter Que mantiveram a média Na atuação Foi o da Alessandro Que jogou 20 minutos Um pouco mais de 20 minutos O Bosquilha Teve uma atuação boa O único Dos titulares Que tentou alguma coisa Que buscava a tabela Que passava Pra receber a bola Que chutou a gol E o Cuesta Que lá atrás Dominou O Bruno Fux Que entrou no time Pra ter a saída de bola O Kudete Tem essa filosofia De começar a jogada Também não Não começar pelos volantes Começar pelos zagueiros Eu entendo Se aquela ali É a saída De jogo Do Bruno Fux O Moleto Eu vi um lance Do Musto Cara Uma hora Justamente buscando isso Musto centralizado Na zaga Os dois zagueiros abertos O Fux Pela direita E o Lindoso O Vitor Cuesta Pela esquerda Trocando passes Trocando passes E o Tolima Foi apertando Que o Musto Deu um bico na bola Mas ela saiu Pela linha Mas ele errou o bico Pior de tudo Que ele errou o bico Ela saiu pela linha De lado lateral No campo de ataque Do Tolima No campo de defesa Do time do Internacional Muito bizonho Cara Muito bizonho Teve uma Que começou Essa troca De passes Lá atrás E o Tolima Também veio subindo E o Fux Foi inverter a bola Para o Wendel Que estava sozinho No outro lado Largou um tijolo Para o Wendel O Wendel Não teve o que fazer O Fabiano Garcia O time do Tolima É ruim E o Inter É bom Olha O Inter Não jogou bem Mas eu acho que o Inter É muito mais tímido Que o Tolima E mesmo o Inter Jogando mal Ele teve 65 69% De posse de bola Mas aquela posse de bola Só para o lado E para trás Para a frente Foi muito pouco Poucos chutes a gol Poucos chutes a gol É No final Teve ali duas chances Claríssimas De gol Com o Bosquille E com o Bruno Fux Num rebote Se tivesse Algum deles Tivesse guardado A atuação do Inter Ia passar desapercebida Pelo resultado A partir Foram só quatro Finalizações No gol Do time do Internacional Seis escanteios Um impedimento O Inter Cometeu oito faltas Tomou dois cartões Amarelos Passes 81% De acerto Nos passes Não é tão ruim Assim não Viu Relativamente Boa O trabalho Dos passes Do time do Internacional Mas é como você falou Passes laterais Passes que não tem Profundidade Que falta Na qualidade Para se aproximar Do ataque E fazer alguma coisa Realmente O Guerreiro de novo Eu achei um pecado Já a segunda partida Que eu estou achando um pecado É o Thiago Galhardo Ficar no banco E não entrar na partida Mais uma Mas é assim O cara empilhou Gol pelo Ceará No passado Entrou esse ano Jogou três partidas Fez três gols Jogando de centroavante Esse ano Ano passado Ele jogava de meio O Nonato Que é outra opção também O Nonato Esse ano Não correspondeu ainda Mas no lugar do Lindoso Eu acho que ele é bem melhor Do que o Lindoso Tem o Johnny também Que é guri da base Que entrou em duas Três partidas Também Correspondeu melhor Do que o Lindoso E melhor do que o Musto Inclusive Ele já jogou Tanto na primeira função De volante Quanto mais adiantado E foi bem Agora Se o Kudet Tá treinando assim Pra fazer esse feijão Com arroz E passar pra fase de grupos Quando chegar na fase de grupos Não vai dar tempo De ele treinar pra fase de grupos Aí moeu Aí é que tá Aí é que tá E eu não acredito Que ele tá treinando De um jeito Jogando outro Pois é Também não Porque a fase de grupos Da Libertadores Começa logo ali Sim Quando terminar Já é na semana que vem Acabou Definir os classificados Pra fase de grupo Acho que na outra semana Já começa Até Se eu não me engano Já tem jogo do Grêmio Na semana que vem Lógico que depende ainda A oficialização Do Do adversário Dos Aliás Do último adversário Do Grêmio né Os outros já estão Confirmados Mas já tem Terça-feira dia 3 Grêmio América Então é na outra Quarta Na outra semana Não é na Até porque tem o jogo da volta Na semana que vem Do Internacional E aí na outra Já começa a fase de grupos É isso aí Não tem Não tem semana de folga É a semana do jogo decisivo Contra o Tolima Semana que vem No Beira Rio Vai ser dia 26 né Isso É Na quarta-feira De cinzas Quarta-feira de cinzas Dia 26 O jogo no Beira Rio Em Porto Alegre Jogo de alto risco No Beira Rio né E aí já no dia 3 Já começa A fase de grupos Da Libertadores Na outra semana No dia 3 O Internacional Já tem o jogo Até o jogo né O Inter jogaria em casa Contra a Universidade Católica Lógico que tem que passar Pelo Tolima Ou Tolima Ou Inter Jogam em casa Contra a Universidade Católica Na primeira rodada Do grupo E Da Libertadores da América Outro jogador Que ontem Ficou muito abaixo Que eu até comentei Que esse ano Ele não tinha comprometido Que é o Rodinei Ele tava mantendo Uma média de atuação boa Atacava pouco Porque o Inter Não costuma atacar pela direita Tá atacando mais Com o Moisés Pela esquerda Mas nesse jogo Meu Deus do céu O Rodinei Tava fazendo jus Às críticas À torcida do Flamengo Nem na torcida do Inter Que a torcida do Flamengo Só faltou agradecer O Internacional Em público né Fazer um ofício Agradecer no Inter Por ter trazido o Rodinei Pra cá E nossa O Rodinei Ontem tava péssimo 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 Um abraço pro Didi Ravizone Grande abraço pra você Viu Didi Obrigado pela companhia Tá assumindo o Concepro Em Lagoa Vermelha Vai tá Iniciativa e bom trabalho Pra ti Viu Didi Obrigado pela Pela audiência E agora temos que esperar né Ver se Marcos Não me venha com essa história De que em casa A gente resolve Não Eu já falei isso aí Ano passado Nós deixamos nessa Tem até A cornetinha Aquela né Famosa cornetinha Do jogo contra o Flamengo Que tem o videozinho Do Paolo falando Não Em casa a gente resolve E a gente viu no que A gente viu no que deu Tanto contra o Flamengo Quanto O Paranaense Mas tá Os dois times estão vivos né O empate aí Com gols favorece o Tolima Empate sem gols Vai direto pro pênalti A grande preocupação é essa Porque vai que o Tolima Escapa num contra-ataque No comecinho do jogo Vai pra bafa Encontra um a zero No comecinho E daí Meu amigo E daí O Tolima Com certeza Se abrir o placar Vão botar até o presidente No gol Então outro detalhe Eu tive a impressão Que o Inter Tava fazendo cera Desde o começo do jogo Eu também achei Tanto que eu lembrei Que o Zantucci Falou Na segunda-feira Aqui do Grenal Que o Inter Começou fazendo cera também Muito cedo O Marcelo Lomba Pegava a bola E demorava uma eternidade Pra cobrar Tiro de meta Pra sair jogando Enfim né Eu achei que o Inter Feceira assim Nesse jogo aí O Inter Que ia levar com a barriga Pra levar Pra decidir em casa mesmo É Mas é arriscado Eu também acho arriscado Isso aí Mas enfim Eu acho que o Inter Tem muito mais time Tem muito mais condições Do que o Tolima Pra passar Pra fase de grupos Da Libertadores E termos Grenal Na fase de grupos Da Libertadores Seria algo espetacular Com certeza E os times brasileiros Que jogaram já lá Em Ibagué Lá na cidade do Tolima Nenhum brasileiro Ganhou o Tolima lá É verdade Corinthians do Ronaldo Fenômeno Tanto que foi a última partida Do Fenômeno como profissional Foi lá O São Paulo de 2005 Campeão mundial Campeão da Libertadores Também ficou no 0x0 Lá contra o É na altitude né É Não é tanto Mas é altitude E agora o Internacional Então São dois mil e poucos É difícil Pros brasileiros Irem lá E conseguir Não é Não é Não é tanta altitude Eu tô confundindo Com o jogo do Flamengo Ontem Que aí o pessoal Tava falando Mas não Mas é Mas é um pouco alto Sim lá Ibagué né Aham Não é Não é Tipo que Prejudica o jogador Assim que nem Na Bolívia Coisa assim Mas tem altitude lá Aham Mil duzentos e oitenta e cinco metros Acima do nível do mar Aham Jogadores do Inter Chegando lá Sentiram muito Muito enjoo Muita Cólica né Aham Mas depois que já se acostumaram Com o clima lá Foi embora Aham Aham Só abrir um parênteses rápido aqui Aham Tá acontecendo hoje né Jogos eliminatórios Do campeonato municipal de futebol sete Viu Marcos Ah e o primeiro jogo EV Esportes Lavagem Mitecuro contra São Carlos Vitória da EV Esportes pelo placar de seis a um E no outro jogo O Milan posto Santo Antônio contra o Borussia Vitória do Milan posto Santo Antônio por três a dois Fechando então né As oitavas de final já com as quartas de final definidas Do campeonato municipal de futebol sete Hoje os jogos estavam acontecendo lá no campo do Aure Verde Aqui na cidade de Lagoa Vermelha Aham Dia Internacional acho que era isso né Jogo na semana que vem Aliás nós vamos ter folga de carnaval Disse que a gente tinha que ter vindo fantasiado pro programa de hoje Folga de carnaval na segunda-feira Nós só retornaremos na quinta-feira da semana que vem Só porque eu pretendia vir fantasiado Por isso já a expectativa, a projeção Arrisca um placar, um palpite Vai ser apertado, vai ser tranquilo Marcos? Dois a zero Dois a zero Mesmo placar contra a Universidade Repetindo o placar Eu também acho que não vai ter tanto susto assim Eu acho que uns dois a zero Talvez com um pouco mais de folga Abre três a um Abre três a zero e toma um gol Mas daí é aquela D'Alessandro tem que ser titular D'Alessandro não pode Ainda existe a D'Ale Dependência Desde 2008 existe D'Alessandro tem que ser titular Ou é lindoso ou é Musto Os dois juntos Vai jogar todo mundo junto Ah ele não vai Teve um milagre Musto não tomou cartão Agora é seis jogos e seis cartões E tem que dar chance pros guris O Johnny e o Nonato que podem jogar Tem que botar o Thiago Alhardo Porque o Guerreirão tá mostrando aí Que não tá na ponta dos cascos ainda Tem que dar pelo menos 45 minutos aí pro Galhardo Que o Galhardo vai brocar Olha são raríssimos os treinadores Que dão bola assim pra arquibancada Pro torcedor viu O Renato ano passado com o André Isso Vai ser o Kudê com o Musto Escreva É o tanto que foi ele que trouxe o Musto É vai ser Vai ser assim Vai ser desse tipo aí né Mas enfim a gente torce pra que o Internacional Faça um bom jogo E passe do Tolima pra fase de grupos da Libertadores da América Dando sequência por aqui falando um pouquinho do Grêmio Tem algumas imagens aí dos treinamentos do Grêmio O Grêmio fez um jogo amistoso com um jogo treino contra o Veranópolis Venceu por um a zero com gol de pênalti cobrado pelo Tokay Luciano Nesta realizão de seus treinamentos preparatórios para a final do Gauchão No primeiro turno Grêmio e Caxias No estádio Centenário na cidade de Caxias do Sul Lembrando que é jogo único e vai acontecer neste sábado às quatro e meia da tarde A dupla Grenal tem um histórico de dificuldades jogando em Caxias do Sul O Grêmio contra o Caxias nem se fala Perdeu um gauchão pro Caxias Perdeu um gauchão pro Caxias o técnico Tite E não era qualquer Grêmio Era o Grêmio do Ronaldinho O Grêmio do Ronaldinho Então era um baita time na época Não lembro se era o Filipão o treinador Não lembro quem era o treinador naquele momento Não era o Filipão, era o Juarez, Celso Rotti Mas era... Outros tempos eu acho que Fazendo um comparativo com o primeiro jogo do Grêmio O Grêmio no campeonato gaúcho Aquela derrota pro Caxias na arena em Porto Alegre Vai ser outro jogo e o Grêmio é favoritaço contra o Caxias, Marcos Eu também acho Agora o Grêmio, a primeira partida Quinze dias de trabalho Não tinha como jogar aparelho com o time que tava treinando há dois meses Agora o Grêmio, depois de jogar as cinco, seis partidas Já estão com o ritmo bem desestabelecido Tanto que mostrou no Grenal Que tá bem E vai ser um jogo diferente Mas eu acho que o Caxias não vai deixar barato não O Caxias tem um time bom Não vai ser fácil Mas eu acho que o Grêmio... Só uma pena o da Silva não poder jogar A gente falou isso na segunda-feira aqui no programa O da Silva que é jogador do Grêmio Poderia jogar se o Caxias pagasse uma multa Mas a multa é muito elevada e não tem a menor possibilidade do Caxias Fazer esse pagamento e liberar o atleta pra jogar A multa dele é maior que toda a folha do Caxias Então, né? Acho que é melhor pagar o salário Deixa ele em Caxias lá assistindo só Pagar o salário em dia pra galera e deixar de fora O Grêmio então que já começa a projetar uma Libertadores Eu acho que o Grêmio tá longe ainda de se encontrar Ideal pra uma estreia de Libertadores Mas enfim Vai chegar Eu diria que num nível semelhante ao Inter Porque o Inter já tem três jogos em Libertadores Nesse ano O Grêmio não tem nenhum Principalmente o peso da estreia, né? O Inter chega na fase de grupos Já, opa, lógico que depende do outro jogo contra o Tolima, né gente? Mas o Inter vai chegar na fase de grupos com uma certa experiência um pouco maior Um ritmo diferenciado do que o Grêmio Então talvez o Grêmio Querendo ou não, a pegada é diferente Ah, claro que é diferente Claro que é diferente Nem se compara Jogar o chão aí Se o Inter entrar com titulares Todo mundo vai tirar o pé O Grêmio no jogo contra o Aimoré Nitidamente O Maicon naquela bola não quis ir Tudo bem Se poupando pra quê? Não era pra Libertadores Mas era pra Grenal Não se compara aí Podem até ser times equivalentemente bons ou ruins Ou que se pareçam Caxias e América de Cali, por exemplo Vamos supor que os dois times se equivalem, tá Marcos? Jogar contra o Caxias Uma final de turno do Galchão E jogar contra o América de Cali A estreia na Libertadores É mais a estreia na Libertadores do que a final de turno do Galchão Toda a vida E a gente fala muito aqui A estratégia do Grêmio O Renato falou já diversas vezes Que é ganhar o primeiro turno Pra poder jogar o segundo turno tranquilo Por causa da fase de grupo da Libertadores Podendo jogar o segundo turno com mais reserva do que titular Claro, mas é isso aí Porque daí ganhando o primeiro turno Automaticamente está na final de turno do Galchão Aí já dá Aí já dá A dimensão Do quanto é importante A Libertadores O jogo de estreia na Libertadores Claro que o Grêmio dá importância É muito grande pra esse jogo contra o Caxias Não é que o jogo contra o América de Cali Vai ser muito mais importante do que esse Mas enfim Pode se equivalerem Talvez em importância os dois jogos Mas É pela Libertadores É bem diferente Ele na Libertadores Estava vendo as notícias do Grêmio hoje O Jeromel está treinando já Provavelmente pra este ano a Libertadores O Jeromel já vai estar no time do Grêmio O Kahneman também Acho que provavelmente também é capaz de já estar na Libertadores Ô Almir Deu pra ti, tá, cara Fica na tua aí, camarada Pelo amor de Deus Mas tem cada um que me Que me apresenta aí Que eu vou até dizer uma coisa Valeu pela companhia Viu, Almir Fique esperto aí Que aqui nós estamos esperto Não é que nem uns Dois, três aí Que Não sabem onde é que Onde é que estão se metendo Acho que de Grêmio era isso também Então tem Grêmio e Caxias Sábado, quatro e meia da tarde No Centenário Na cidade de Caxias do Sul Bem pertinho da casa da minha Da minha avó lá Da minha madrinha Bem pertinho Só descer Descer o beco Tá na portão de acesso Do Centenário Centenário Do Sul lá Vamos andar pra frente aí Prodição Trazer algumas outras informações Coisa boa É quando o Inter tava com o Beira Rio Em reformas E os jogos eram ali em Caxias É Você foi assistir algum lá ou não? Algum É Era um pulito, né Cara Eu já tinha Minha família Apesar de Residir Em Vacaria Durante muito tempo Da minha vida Mas A minha família toda De Caxias do Sul Muitas e muitas vezes Estive em Caxias do Sul Quando tinha jogos De dupla Grenal E Eu lembro de ter ido Assistir uma vez Um jogo Entre Juventude E Grêmio Cara Faz muito tempo Faz muito tempo Acho que era válido Pela Copa do Brasil Ainda Um Juventude Grêmio No Centenário Em Caxias do Sul No Centenário? Não, desculpa No Jacone No Alfredo Jacone No Alfredo Jacone Lá em Caxias do Sul Antes de falar Sobre outros esportes Por aqui Algumas Questões aí Duas notícias Ainda sobre o futebol A primeira é que O pessoal da CBF Tá assistindo O programa Viu, Marcos Viu, tamo chegando longe O que que cê falou Na segunda-feira Que eu gostaria muito De ver o fair play Financeiro chegando No Brasil Pois o Walter Feldman Que é Um dos diretores Secretário-geral Da CBF Falou na terça-feira Um dia depois Do ADF Um dia depois Do além de futebol Que um modelo De fair play financeiro Inspirado No europeu Deve ser implementado Ainda este ano Na elite Do futebol brasileiro A gente espera que Seja sério Tem muita lei no país Que é só pra ter lá escrito Colocado Numa moldura Numa parede Alguma coisa Ou só pra deixar Nos arquivos lá Que não serve pra absolutamente nada Tomara que se efetive A gente vê que na Europa Por exemplo O bicho pega É bem diferente É bem diferente a coisa Você viu hoje Que saiu a notícia Do clube Que mais deve Dinheiro à União Não vi Corinthians É Esporte clube Esporte clube Corinthians paulista No caso Isso Isso é uma das coisas Isso é uma das coisas Que pelo menos O fair play financeiro Europeu Condena Ah tá devendo Ah tá devendo Pro jogador Tá devendo Pro fiscal Pro governo Vai começar A ter punições Por falar em Corinthians Aqui eu vou mesclar Uma notícia de futebol Com uma notícia de política Você sabia que Estão tentando Já pela segunda vez Registrar O Partido Nacional Corintiano Marcos Manente Você sabia Seria legal O inicial do negócio PNC PNC Que seria Uma Uma abreviatura De alguma outra coisa Um palavrão Uma expressão Ofensiva No fim Mas Hoje O Tribunal Superior Eleitoral Negou A criação Do partido De forma Unânime Esta já é a segunda vez Que existe A tentativa De criação De um partido Político Partido Nacional Corintiano Ah vão achar O que fazer Mas se sem Partido Ligado a clube Já elegem Uns Jardel Da vida Do Imagine Com Não dá para Não dá para Não dá para Não dá para querer Uma coisa dessa Pois é Vamos falar de alguns Outros esportes por aqui Marcos Manente NBA Está recomeçando Hoje a NBA A temporada da NBA Depois da semana Do All-Star Game Retoma Hoje Os jogos da NBA Já está em andamento O Milwaukee Bucks Contra o Detroit O time de Detroit Bistons Deixa eu abrir aqui Para ver como é que estão as coisas 40 a 18 Começando o segundo quarto Será que vai passar por cima Eu acho que está meio disparelho o negócio Tem 19 vitórias 38 derrotas O Detroit Pistols O Milwaukee Bucks Tem 46 vitórias Contra 8 derrotas Então é Bem diferente A situação E está afunilando o negócio Está começando a afunilar Tem mais 2 meses Ainda de temporada regular É bastante No basquete A gente vê Já tem aí 40 50 jogos É muito jogo Que essa galera joga É um jogo cada 2 dias Então é É muita coisa Então pessoal Fique esperto Que a gente vai começar A falar um pouquinho mais Insistentemente De NBA também No nosso programa Além do futebol O pessoal está acompanhando Alguns Alguns lances Da última rodada Essa rodada É lá do dia 16 Não é o All-Star É o All-Star? Isso São os lances do All-Star Game então? Isso É os lances do All-Star Game Eu tinha a impressão de que tinha sido Ah claro O All-Star Game foi no dia 16 Foi no domingo do dia 16 É isso aí São os principais lances do All-Star Game Lembrando então que o Milwaukee Bucks Lidera na Conferência Leste 46 vitórias contra 40 Do Toronto Raptors em segundo A Conferência Oeste tem o Los Angeles Lakers Com 41 vitórias contra o Denver Nuggets Com 38 na segunda colocação São 8 times de cada uma das conferências Que se classificam para os playoffs Então é mais ou menos por aí Vamos trazer algumas outras informações Também por aqui Está começando a temporada Dos esportes a motor Você acompanha alguma coisa dos esportes a motor Hein Marcos Manente? Eu acompanho mais a Fórmula 1 Mais a Fórmula 1 Já estão em treino né Já estão A gente já vai mostrar a Fórmula 1 aqui rapidamente Mas antes para abrir Eu quero mostrar uma imagem Que acabou repercutindo bastante durante a semana Nas redes sociais O piloto Ryan Newman Escapou de um acidente assustador Na temporada Na abertura da temporada da NASCAR Você chegou a ver essa imagem ou não? Eu vi a notícia que Primeira notícia que eu vi Que o piloto já saiu do hospital Isso Depois eu fui ver a imagem do acidente Eu postei a notícia De que ele saiu do hospital ontem inclusive Está aí o acidente Ele é o número 6 Esse aí já está virado de cabeça para baixo O cara dá risada Mas a imagem agora em câmera lenta Que vai aparecer É assustadora Porque ele estava liderando Isso foi na última curva Ele passou a linha de chegada capotado Ele cruzou a linha de chegada capotado Na última curva ele liderava Ele recebeu um toque na traseira O carro saiu de traseira E acabou indo na direção do guardrail Da mureta Aí ele bateu no muro E tomou uma pancada Bateu no muro Levantou Ele capotou E quando estava capotado Ele tomou uma pancada violenta De um piloto que vinha atrás Houve uma preocupação muito grande Demoraram quase 20 minutos Para tirar ele de dentro do carro Com toda a precaução Para não tirar de qualquer jeito Com todo o cuidado Tinha o risco de incêndio Inclusive do carro Eu não sei se a imagem vai mostrar De volta ali produção Era para mostrar em câmera lenta Qualquer coisa volta ali no comecinho Então por favor Rony Não sei se Aí ó Aí está aí a imagem Bate no muro Ele bate traseira Ele capota E quando ele está capotado Ele recebe a pancada ali atrás Ele gira e toma a pancada Pof Strike Nossa senhora É realmente assustador Assustador Menos mal que ele já recebeu o auto do hospital Já está bem com a sua família e tudo mais Aí tem algumas outras imagens também do acidente Algumas imagens de pessoas que estavam no autódromo e tal E parece ser do meio ali Onde fica as equipes Algumas imagens aí É impressionante Acho que o pessoal tirou o som Mas é impressionante ouvir o barulho Do ronco dos motores Da pancada também A Nascar é um esporte que ainda não mudou Que nem a Fórmula 1 A Nascar é motor motor É ronco lá em cima É impressionante E a potência dos carros Cheiro de óleo e de pneu valendo É o esporte a motor mais popular nos Estados Unidos Muito mais do que a Fórmula Indy Que é a Fórmula 1 dos americanos E nem se fala de Fórmula 1 A diferença é astronômica De um para o outro com a mais absoluta certeza Mas realmente é assustador Olha essa imagem aí Aérea Mostrando o piloto número 6 Esse que está lá na frente Ele tinha uma certa vantagem Quando entra praticamente na última curva Ele recebe o toque do piloto atrás Ele tenta fazer uma proteção ali Saindo para o lado de dentro da pista E acontece o acidente Realmente a imagem é muito impressionante Falando Essa temporada da Nascar já começou Foi a abertura da temporada neste final de semana Dia 8 de março Acontece a abertura da temporada De moto velocidade O pessoal já está realizando Alguns treinamentos Tem algumas imagens aí também Dos treinamentos aí da moto velocidade Primeira prova vai ser no Qatar No dia 8 do mês de março Com todo mundo aí querendo desbancar Mais uma vez o Mark Marques Que é sem dúvida nenhuma O homem a ser batido Com o Fábio Quartararo Tá aí ele aí que é Novato praticamente Teve a sua primeira temporada no ano passado E vem com mais uma vez Bons tempos nos testes Tentando brigar com ele Tem um outro que é novato Que é um tal de The Doctor É Tentando brigar com o Mark Marques O The Doctor O Valentino Rossi Imparável né Não para de jeito nenhum Pois é esse não vai parar É o Zé Roberto da moto Todo mundo Todo mundo diz Que esta seria a última temporada Do Valentino Rossi Na moto velocidade Eu não sei se realmente será Ele já está com 41 anos de idade Aliás fez 41 anos de idade Nesta semana Nesta semana No dia 16 de fevereiro Ele completou 41 anos de idade E é um dos maiores pilotos De toda a história da moto velocidade Com a mais absoluta certeza Então começa a moto velocidade No dia 8 de março No Catar Os treinos estão acontecendo Os treinos livres né Essas sessões de treinamentos Que a moto velocidade faz Que a Fórmula 1 faz também Acontecem num único lugar Indicado pela organizadora No caso A MotoGP indicou A Malásia Para receber esses treinamentos No caso da Fórmula 1 A gente já pode passar Para as imagens da Fórmula 1 Produção Os testes estão acontecendo Como tradicionalmente acontece Isso é tradicional Praticamente todos os anos Em Barcelona Na Espanha Ou na Cataluña Tem essa história De que lá A Espanha é um país E a Cataluña é outro Praticamente né E a Fórmula 1 Começa um final de semana Depois da moto velocidade No dia 15 de março Com a corrida na Austrália Na madrugada Aqui no Brasil Lá às 3 horas da tarde Quando tem a virada do ano A gente sempre fala né Que na Austrália Já é né Já é ano novo né E aí aqui Ainda não né Nos treinamentos Da Fórmula 1 O Kimi Raikkonen Liderando aí As últimas sessões De treinamento Com a Alfa Romeo O Kimi Raikkonen também Que é meu parelhinho Na idade Com o Valentino Rossi né Eu já não sabia Isso faz tempo que tá Não poderia te dar certeza Lógico que é muito cedo Para se ter algum tipo De parâmetro Mas Kimi Raikkonen Sérgio Pérez Daniel Ricardo Os três primeiros O Sebastian Vettel Sexto Lewis Hamilton Nono colocado São alguns dos principais nomes Charles Leclerc Oitavo Então tem As duas Ferraris Antes da Mercedes O Valtteri Bottas O outro piloto da Mercedes Décimo terceiro Colocado Na última Na última sessão de treinamento Realizado Nesta quinta-feira Lá em Barcelona Na Espanha Catalunha Na hora do Pegar pra capar Na hora do Pegar pra capar Mas tenho certeza Que lá na frente Vai estar o Hamilton Claro Bem diferente Com a mais absoluta certeza Vai ser Bem diferente No momento Agora falando da Catalunha Você lembra quando o Brasil Jogou contra a Catalunha? Sim Seleção brasileira Contra a seleção catalã É verdade Julio Batista Meteu até um golzinho Em bicicleta Que basicamente Era o Barcelona né É basicamente o Barcelona Teve uma vez também Se não me engano Jogou que jogava o Guardiola ainda Nossa senhora Brasil e Catalunha Os caras inventam Essa da seleção da Catalunha Mas é legal né Dizem que a seleção da Espanha Não tem título mundial Quem tem a seleção da Catalunha Que era a base da seleção da Espanha É mas aí dá pra ter um meia-meio né Porque também tinha Sérgio Ramos É Alguns do Real Madrid ali também Nessa Nessa pegada aí né Mas enfim Já faltam apenas 4 minutos Para as 10 horas da noite Reta final do programa Além do futebol Desta Desta quinta-feira Que fantasia você usaria No carnaval hein Marcos Marente Eu vou Me fantasiar com cachecol É É uma liagem ao professor Eduardo Cudê Lá em casa seria qualquer fantasia De super-herói aí Para agradar o Enzo Ah o Enzo está na fase do super-herói Na fase do super-herói Qualquer uma de super-herói aí já Esses dias eu estava passando Por uma loja aí Viu a fantasia quase enlouqueceu Mas enfim né Se eu tivesse que me fantasiar De personagem que minha filha gosta Eu ia ter que me vestir de Peppa Pig Peppa Pig Aí é brabo né É complicado Marcos valeu então Valeu Então até quinta Ah mas o Almir está de brincadeira né Almir Eu uso o livro aí Depois quando os caras bloqueiam Algumas pessoas aí Eu vou até dizer uma coisa né Falou então Marcos Marente Então tá Aquele abraço para você Abraço até quinta Ótimo feriado de carnaval E classificação na quarta E classificação do internacional na quarta Vamos fechar assim ó Para deixar todo mundo bem Grêmio campeão do primeiro torno do Gauchão No sábado E o Inter classificado para a fase de grupos na quarta-feira Fechou? E a torcida do Caxias fica onde? A torcida do Caxias com todo o meu respeito É o meu primo Celsinho Que na segunda-feira participou bastante Pois é Com todo o respeito Celsinho não vai dar para o Caxias dessa vez Ele vai brigar comigo as quantas vezes Nunca mais eu vou ganhar aquela camisa Não se preocupem Caxienses Que nós colorados estamos junto com vocês Valeu então Um grande abraço para todo mundo Muito obrigado pela audiência de todos vocês Eu e o Marcos voltamos na quinta-feira Com mais um Além do Futebol Valeu a galera da produção Fiquem ligados na Lagoa TV Vem aí mais um Momento Gamer Mundo Gamer ou Momento Gamer? Momento né? Momento Gamer Mais um Momento Gamer Com o Bruno Castilhos Vem mais uma gameplay aí A galera estava se tramando ali Vamos ter que fazer uma noz aí Tem que fazer uma noz É verdade O Rony antes estava fazendo gol Até sem jogar né? Largou o controle E continuou fazendo gol Só no piloto automático né? Valeu rapaziada Um grande abraço para todo mundo Até mais Tchau tchau Supermercado Milério Cerveja Eisenbapurumalt 350ml lata Cerveja Budweiser Long Neck 330ml Hamistel Latão 473ml Coquetel Chicote 500ml Barra de Chocolate Lacta 90g Tudo por apenas 3,49 cada Pizzaria Napolitana É referência em estrutura Bom gosto e qualidade Em frente ao INSS Fone 3358-5952 Centro de Implantodontia Estética Odonto Vita Compromisso com o resultado Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo Estética Odonto Vita Coquetel Chicote Obrigado.